Eu me chamo Vilma Neres, sou baiana de Ipirá, sertão da Bahia, mas cresci no Beiru, periferia da cidade de Salvador. Sou fotógrafa pelo Uniceu de Artes e Ofícios da Bahia, bacharel em comunicação social pela Unijorte e atualmente eu sou mestranda pelo Cefete, onde eu pesquiso acerca das trajetórias de fotógrafas negras e de fotógrafos negros contemporâneos. Em 2012, eu participei do edital curto afirmativo, protagonista da juventude negra na produção audiovisual, como proponente e produtora do filme corta-metragem de animação Nani Nilo e o Tempo de Brincar, que teve como roteirista o professor e filósofo Renato Nogueira e direção de Sandro Lopes. Em como se trata de um filme de animação, os personagens foram dublados pela atriz Lea Ferraz, Fernanda Ribeiro, Larissa Soares e Léo da Paz. Nani Nilo e o Tempo de Brincar é um filme direcionado ao público infantil, que foi realizado entre 2014 e 2015. A finalização aconteceu recentemente e logo, logo estará disponível a todas as brasileiras e brasileiros. A realização desse filme só foi possível com o apoio do edital curto afirmativo, promovido pela Secretaria do Audiovisual, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. Esse edital é importante porque diversifica o campo da produção simbólica e audiovisual, que, apesar do baixo orçamento, distribui recursos públicos destinados às pessoas negras afro-brasileiras, realizadoras de produtos audiovisuais, tendo em vista que somos 50,7% da população brasileira. E, sobretudo, porque, historicamente, a nossa voz sempre foi terceirizada. Em resumo, a importância do edital curto afirmativo protagonismo da juventude negra na produção audiovisual está no fato de que nós, pessoas negras, precisamos falar por nós e sobre nós e como queremos nos ver representadas a partir de um olhar antirracista que possa promover a diversidade étnico-racial na cultura brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho